Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Lucão, estamos aqui com mais um vídeo para o canal, vamos continuar dali, da onde a gente parou e bora lá, correr seguro A, com sentido, com LT, a vida dos... Hum, vamos jogar aqui. Aperta! Aperta! Eu, você! Golpear oponente, gera pontos de adrenalina. É claro, quando exércitos passam, necrófagos vêm atrás, vamos logo antes que apareçam mais. O que é isso aqui, estava pedindo para apertar o A? Ah, para o veneno. Cadê os outros? Vamos extrair. Ah, dá para pegar uma parte de coisa, as flores aqui também dá para pegar coisa. Vai que... Isso seja útil, né? Vamos embora, vamos embora. Já te contei sobre um feiticeiro que eu conhecia que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis. Porque dá para fazer poções com o sangue deles? Não, porque ao comer os cadáveres em decomposição eles evitam epidemias. Ele sabia que eles também comem quem está vivo? Não, isso deixou ele bem chateado. A teoria dele desabou. A guerra não está exatamente como queríamos. A gente tem um lado. Os reinos do norte. Você está falando dos reinos de Radovide? Teméria e Aediane já não são dele. O Radovide jurou estabelecer as antigas fronteiras assim que ganhar a guerra. Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. Opa! Entrando na Cunt City. Algum tempo depois. Socorro! Alguém me ajude! O bichão está comendo cavalo. O bichão está comendo cavalo. Oka! 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 Deuses, essa foi perto. Eu tinha certeza que ia terminar como minha égua. Se tivesse sorte. Seu cavalo morreu rapidamente, mas grifos gostam de brincar com a presa. Gostam de comê-la viva, pedacinho por pedacinho. Você... você gostaria de uma recompensa, eu suponho? Você não deve nada a gente, mas... Você não nos deve nada. Você precisava de ajuda e nós ajudamos. E dizem que bruxos não têm coração. Dizem que não erguem um dedo sem pagamento. Também dizem que os ratos surgem da palha apodrecida. De volta ao rastro? É como eu disse. Ele leva à estrada principal e termina aqui. Fica confuso. Procurando alguém? Tem uma mulher. Sim. Uma mulher. De altura mediana e cabelo preto comprido. Viu alguém assim? Não. Mas... Há uma hospedaria aqui no Pomar Branco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Além disso, a dona do lugar é minha prima. Diga para ela que o Bran te enviou. Ela vai te tratar como se fosse da família. Não é uma má ideia. Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza. Ah. A fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal. Sabe? Um caneco gelado direto da adega. Vamos. Bora então. Corre A. Pula B. Sentido. E o... Tem nada aqui não na carroça dele? Opa. Pera aí. Ah não. Ali é o que eu tenho que fazer, né? Vamos cavalinho! Vamos! Então, um grifo tão perto da vila. Estranho. Exatamente o que pensei. Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado, cheiro de sangue, carne queimada. Às vezes deixa os monstros mal loucos. E os homens também. Precisamos tomar cuidado em tomar branco. Segura os peitos para... Descluirmos qualquer coisa. Desmontar de cavalo. Devagar agora. E voltou e... Tomar uma... Dosa de cerveja agora. Tira isso daí antes que dê problema. Isso. Isso é um brasão. Os lírios temerianos. Tenho direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a Temeria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma. É porcaria nenhuma. Me nego a beber com aberrações desprezíveis. Peço desculpas por aqueles encrenqueiros. Não precisa. Estamos acostumados. O pessoal está meio agitado por aqui. Os exércitos acabaram de passar. Agora tem um grifo rodeando a área. Já tive o prazer de encontrá-lo. Encontrei seu parente, o Bram. O Bram? Como ele está? Vivo. Enviou um abraço. Mestres bruxos. Comida e bebida por conta da casa. O que posso servi-los? Vamos ver. Estou procurando uma mulher. Mostra o que você tem. O lugar agitado. Existem homens. Vamos no primeiro? Opções marcadas irão abrir a janela de compra. Existe um contrato para o grifo? Não. Pelo menos no momento. Costumava existir. Assim que um monstro construía um ninho por perto, o magistrado começava a arrumar a vaquinha ou pedir ajuda ao senhorinho. Agora o magistrado não vai nem ao banheiro sem pedir permissão para os cavaleiros negros primeiro. E parece que enforcaram o senhorinho. Então, nada de contrato. Que pena. Talvez a gente tivesse feito alguma coisa, mas não de graça. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, olhos violetas. Usa uma roupa preta e branca, chegando de arbusteira. E, por mais estranho que pareça, talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Pode acreditar, eu não esqueceria. É, essa aí é especialmente difícil de esquecer. Mas há vários viajantes por aqui. Gente de tudo que é lado. Talvez vale a pena perguntar sobre ela. Opção e diálogo do Mercado X irá encerrar a conversa. Me mostra o que tem aí. O lugar é ajetado. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Como eu estava procurando ela, né? Então, acho que a opção era isso, né? Quer ajuda para fazer os curativos? Faça-me o favor. Ainda dou para o gasto. Então perguntarei sobre a Jennifer. Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Você ficou sabendo? Os cavaleiros negros andam medindo os campos. Eles que meçam. É melhor isso que queimar a colher. Dromley? Dromley, você é mais burro que um galo sem cabeça. Por que eles estão marcando... Estou atrás de uma pessoa. E a gente está atrás de paz e tranquilidade. Saia da minha frente, a minha razão, antes que o seu bafo estrague a minha cerveja. Opções marcadas com triângulo... Ah, é. Não é o triângulo, né? Está baixo. Foram o uso de sinais... Acho... O sinal influencia na metade das pessoas. Ok. Sim. Sim. Beleza. A mulher aqui, acho que já falou tudo que deve ter falado. Mais uma vez. Há quatro facções. Quatro o quê? Facções. Que desperdício de tempo. A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Você tem um minutinho? Por que não? Aldert Goethe, professor assistente de História Contemporânea da Academia de Oxford. Geralt de Rivia, bruxo em tempo integral. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não. Ao contrário do povo, eu sei que a Cavaleira da Guerra é só um grande mito. A Terra como assim? Cavaleira da Guerra. O que é isso? O povo diz que é um presságio. Um fantasma lindo que cavalga pelos campos à noite. Parece ser como você descreveu. Os exércitos a seguem e todos que cruzam seu caminho acabam na desgraça. Posso confirmar a última parte. Sabe onde ela foi? Não. Me interesso por fatos, não lendas. Preciso ir. Até mais. Só um segundo, bruxo. Você me parece ser um homem viajado. Você conhece o Gwyneth? Não, e não tenho tempo para aprender. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Opções, marcado comemorar uma partida de Gwyneth. Ok. Não, obrigado. Estou preocupado com outras coisas. Que pena. Eu convidaria os moradores daqui, mas como eles não conseguem nem contar até 10, as regras viram um mistério só. Ah, bom. Estou aqui se você mudar de ideia. Tem mais um cara aqui. Tem mais um cara aqui. Estou procurando uma mulher. Ah, como todo mundo. Não como todo mundo. E não é qualquer mulher. A minha tem cheiro de lilás e groselha. E uso uma roupa preta e branca. Duas biritas. Vai melhorar seu humor. É, não estou assim. Vamos tirar tosse. Tudo bem. Vou tomar um trago. Podemos ir direto ao assunto. Você viu ou não viu essa mulher? A Jennifer de Wengerberg. Eu não disse o nome dela. Mas você a descreveu perfeitamente. E quando ouço uma coisa, nunca mais esqueço. É inevitável. Como você conhece? Como você conhece a Jennifer? Que pergunta. Pelas baladas do mestre Dandelion, é claro. É a única forma pela qual um humilde vendedor pode ter esperanças de se aproximar da grandeza. Quer dizer, a menos que ele tenha tanta sorte quanto eu. E encontrar um bruxo muito paciente? O próprio Geralt de Rivia. O carniceiro de Blaviken. Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas, mas preciso perguntar. A questão aqui é amor. Sua conta. Sim, um vagabundo não merece nenhuma explicação. O que você sabe? Fale. Antes de você aparecer, nunca me passou pela cabeça que aquela pudesse ser a Jennifer. Quem diria? Vai direto ao assunto. Ela foi vista por um sentinela de Nilfgaard das tropas locais. Onde? No acampamento deles. Ela entrou lá, cavalgando. Na calada da noite. De preto e branco. Com cheio de reséria aí. É, eu sei. Teve um diálogo curto e grosso com o comandante da tropa e foi embora. Pra onde? Não sou onisciente. Pergunte para o sentinela. Hum, tem muito diálogo esse jogo. Homens da estrada como nós devem se unir. Talvez um dia eu esteja numa enrascada e você esteja por perto pra ajudar. Terminou de beber? Preta. 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 Não quero gente da sua laia aqui dentro. Três contra um? Nossa, quanta coragem. Melhor achar mais alguém pra ajudar. Vocês três não têm a mínima chance contra mim. Quê? Eu podia acabar com você sozinho. Se eu estivesse com o saco na cabeça e as mãos amarradas nas costas, na verdade não. Nem assim. Chet, Lash, para trás. Vou ensinar uma lição a esse vagabundo. De homem pra aberração. Foi um prazer conhecê-los. Soco. Soco forte. O B dá recuado. O Y é soco forte. O X é soco. Ok. Minha avó me falou sobre o filho enfermeiro. Um dia o moleque sonhou, então o povo capturou um bruxo que estava caçando na região. Ficaram adiçando ele, fazendo perguntas. E a confusão? O que é que tá falando? Tô fazendo um estilingue. Vou caçar ursos. Nos encontramos de novo. Obrigado por me salvar. O povo diz várias coisas sobre bruxos. Mas eu sempre acreditei que era uma guilda honrada. Vejo que conseguiu salvar suas mercadorias. Agora eu aguardo o reparo da minha carroça. O tempo passa e minhas perdas aumentam. Precisa de alguma coisa? Vendo por quase de graça. O que você tem para oferecer? Deixa eu dar uma olhada no seu estoque. Será que eu não devo ter dinheiro para comprar nada, né? Mas ok. Vai lá para fazer as contas. Aperte B para fechar. Armadura. Poções. Itens. O que é esse item aqui? Eu comprei? Merda. Não era para eu ter comprado. Eu vendi. Página rasgata de Elixir de El. Cardo de Jennifer. Devolva minha carta. Caramba. Pera aí. Regeneração de Vitalidade. Ah, vamos embora. Vamos embora, vai. Cuide-se. Ok, vamos olhar o mar. Ah, não. Cuide-se. Um dia o moleque sumiu, então o povo capturou um moleque. Ora, vamos. É isso aí, carfiado! Mais devagar. Foi assim mesmo. Só que tinha sido um afogador que tinha devorado o moleque. O bruxo não tinha nada a ver com a história. O que os moradores fizeram? Não dava para costurar a cabeça dele. Será que eu mato aquele bicho? Quer confusão? O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. Anda! Eu acho que não era para me enfrentar esse bicho agora não. Ora, vamos! Opa, caminhar errado. Mais devagar. Sim. Um lobinho aqui. Uh, cheguei! Finalmente. Acampamento militar. Moradores locais não entram sem consentimento expresso do comandante da guarnição. E eu tenho cara de ser do povo local? Você tem cara de problema. Errou feio. Eu acabo com os problemas. Sou um bruxo. Um bruxo? O capitão Peter Sargon leve estará na torre. Vire direita depois do portão. Viu, você consegue ser gentil. Ha! Vocês, cavaleiros negros, não são tão assustadores, afinal. Podem até ser gentis se quiserem. Não se acostume, nórdico. Para a torre. Para a torre. Sim, sua excelência. Quantos grãos sua vila fornecerá? Quantos você quiser, sua excelência. Olhe para minhas mãos. Vê os calos. Essas não são as mãos de uma excelência, e sim de um fazendeiro. Então, falamos de camponês para camponês. Quanto você pode dar? Quarenta selemins? Eu teria mais, senhor. Mas nossos rapazes, quer dizer, os temerianos, levaram de nós mais cedo e... Você dará trinta e será suficiente. Quero ver o transporte em breve. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu chamei apenas o magistrado e o ferreiro, Willis. Mas dizem que ele é um anão. Você é alto demais para ser ele. Posso descortir a sua lógica. Muito perspicaz da sua parte. Geralt Davia, bruxo. Um Vartger, isso explica por que não ouviu seus passos. O que você procura aqui? Jennifer de Vengerberg. Para onde ela foi? Isso é um segredo militar. Ainda não me jogou para fora. Ainda não chamou os guardas. Então me diga, qual o seu preço? Há um grifo na área. Mate-o. E aí eu verei o que posso fazer. Por que você se importa com o grifo? Não, está combinado. Está combinado. Algumas perguntas antes que eu comece. Sabe onde é o esconderijo do grifo? De início, ele habitava a floresta vulpina. Eu mandei uma patrulha até lá. Cinco jovens. Um caçador os encontrou dois dias depois. Eu só os reconheci porque eles usavam nossa armadura. Desde então, o grifo se tornou ousado. Ataca as vilas e campos na estrada principal. O que significa que ele abandonou o seu esconderijo? Vou ter que preparar uma armadilha. Julgo pelo seu tom que isso não será fácil. O que você requer? Tem que escolher a espécie. Preciso de mais informações sobre o grifo. Preciso de mais informações sobre esse grifo. O sexo dele. Por que ele abandonou o esconderijo? Devo trazer as testemunhas? Elas não vão dizer nada que eu já não saiba. Preciso ir até onde seus homens morreram e dar uma olhada. Qual o nome do caçador que encontrou eles? Mislav. Ele tem uma cabana ao sul da vila, bem perto da floresta. Sujeito muito prestativo, mas um pouco estranho. Tenho que colher duas ervas. Preciso de mais informações. Ah, então tem que colher a erva, né? Vou precisar de iscas. Uma erva específica, cáscara. O cheiro deve atrair o grifo a 16 quilômetros de distância. Cáscara? Eu não conheço isso. Mas ainda não sou fluente no idioma comum. Mas provavelmente já domina o básico. Mãos pra cima. Matem eles. Não. Primeiro vieram os ditados. Não brinque com fogo, por exemplo. Vá até Tomira. Uma herbalista. Vive perto do cruzamento. Quando ela irá te ajudar. Tomira e Mislav. Obrigado. É Sam Jackden. Se a sua missão atual tiver mais do que um objetivo, você precisa escolher qual objetivo você prefere seguir. Aperte R. Monstro de Pompa Branco. Pergunte ao caçador onde ele encontrou os cadáveres. Monstro de Pompa Branco. Pergunte ao caçador onde ele encontrou os cadáveres. Aí. Pergunte aos artistas sob caçador. Vamos pra primeira. Então. Aqui é a escada. Descer. Beleza. Bom, galera. Pro vídeo não ficar muito grande. Eu vou... Terminando aqui. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.